Ai, se eu pudesse passar por baixo do arco-íris que moldura a imensidade Encontraria-te-se alguém além dos montes, nos horizontes a felicidade Ai, se eu pudesse passar por baixo do arco-íris que moldura a imensidade Encontraria-te-se alguém além dos montes, nos horizontes a felicidade Varei distâncias, percorri por outras terras, multiplicando meus eternos desabores O arco-íris dos meus sonhos foi suído, como fugindo foram todos meus amores As flores vivas que conservo na lembrança, hoje refletem o meu pranto de saudade Encontraria-te-se alguém além dos montes, nos horizontes a felicidade Ai, se eu pudesse passar por baixo do arco-íris que moldura a imensidade Encontraria-te-se alguém além dos montes, nos horizontes a felicidade Encontraria-te-se alguém além dos montes, nos horizontes a felicidade